Olá meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? A Pai Jesus, o amor de Maria, a couraça de São Patrício, o poder da intercessão do exorcista, o pai dos exorcistas de São Bento, a unção de São José, o terror dos demônios, o poder de São Miguel Arcanjo e o nosso intercessor Padre Pio, São Padre Pio, estejam com você nesse dia, nessa oração. Nós vamos conversar um pouquinho antes de fazer a oração de São Patrício, essa couraça que era usada muito na Idade Média para proteger os soldados, as pessoas corriam risco, qualquer tipo de doenças, perigo, e é muito poderosa por quê? Porque Deus, através dos méritos de São Patrício, de São Bento, São Miguel Arcanjo, ele vem destruir toda a opressão demoníaca na nossa vida e proteger. São dois movimentos que a gente faz, você tem que entender isso. As armas espirituais que a gente vai usar para combater o mal, para afastar o mal, as armas ofensivas, e ao mesmo tempo usamos as armas defensivas, que é a proteção total. Repita quantas vezes for preciso, por quê? Porque nós não sabemos, na nossa genealogia, quem foi que pecou contra Deus? Quem foi que se misturou com magia negra, com magias, esoterismos, buscas de outros deuses? Ou seja, quem desagradou a Deus é alguma forma de idolatria. Quem abriu portas satânicas dos demônios na tua vida? A pessoa que é tola, tola mesmo, ela não enxerga esse lado espiritual. Ela tem uma visão muito míope, muito pequena, sobre o que é esse mundo que nós vivemos. Esse mundo é dominado pelo príncipe desse mundo, que é Satanás, que é o mal. Olha, não sou xiita, não estou falando nada disso para assustar vocês, nada disso. Mas é uma realidade espiritual. São Padre Pio chegava a apanhar dos demônios. Calma que você não vai apanhar dos demônios, porque você não tem a santidade de São Padre Pio. São Francisco de Assis via os demônios. Todos os santos, os grandes santos, tinham combates e embates muito fortes. Se você soubesse a história de Santa Teresa d'Ávila, quando ela rezava, o demônio aparecia para perturbá-la no quarto dela. Imagina o susto dela. E ela começou um dia a jogar água benta, e onde ela jogava água benta, o sacramental. O demônio não voltava mais ali. Então, para organizar isso na tua vida de uma maneira clara, simples, nós vamos fazer algumas orações aqui. A oração da armadura do cristão, que está em Efésios 6. São Paulo nos propõe isso de uma maneira clara. A oração de São Miguel Arcanjo, escrita e inspirada pelo Papa Leão XIII, como exorcismo para leigos. Vamos fazer a coraça de São Patrício, como centro dessa oração, e finalizando com a oração de São Bento. A cruz sagrada seja a minha luz. Mas antes eu pedi para você o seguinte. Alguns elementos não podem faltar na tua oração. Sempre quando você for entrar em momento de combate espiritual, você não pode deixar de convocar esses elementos. Porque é exatamente o que vai proteger a tua família. Quais são as armas defensivas? Como a gente defender a nossa família? Jogar água benta quando a gente vai rezar. Antes de você rezar, joga água benta no local onde você vai rezar. Se possível, joga na tua casa inteira. É muito importante isso. Outra coisa. Invoca a Maria. Vamos invocar a Maria, o Espírito Santo, os arcanjos, e invocar os nossos santos baluartes contra essa luta do mal, que é São Bento, São Padre Pio, São Patrício, né? Vamos pedir isso. E São José, que é terror dos demônios. Amém? Vamos iniciar então agora. Inicia comigo assim, ó. Pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos Deus, nosso Senhor. De todos os nossos inimigos espirituais, emocionais e carnais. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que os anjos digam amém. São Gabriel com Maria. São Rafael com Tobias. São Miguel com todas as hierarquias. Abri para nós essa grande via e vim de proteger cada um de nós, nossa família, nesse momento. Ó Maria concebida sem pecado. Vim de agora, mãezinha. Esmagar a cabeça de Satanás. Toda ação do maligno na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. E destruir essas muralhas que impedem a graça de Deus de chegar até nós. Clamamos a Ti, ó Espírito Santo. Vim de Espírito Santo. Vim de por meio da poderosa intercessão. Do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Nesse momento, vamos iniciar protegendo cada um de nós. Protegendo a nossa família. Invocando o sangue e as chagas de Jesus. Abre tuas mãos. Num ato de humildade, se fala assim, Senhor Jesus, eu quero te pedir perdão primeiro. Por todos os meus pecados. E os pecados dos meus antepassados. Tudo o que eu herdei de pecado. Todas as portas e brechas que foram abertas. Para o mal, para a doença, para o fracasso, para a maldição. Para os votos secretos, para os laços de almas. Para todos os pactos malignos. Que tem amarrado, aprisionado a minha vida e a vida da minha família. Eu quero cortar agora pelo poder do teu sangue toda essa influência maligna. Invoca o teu sangue precioso, Senhor Jesus. E proteja a minha casa, a minha família, nas tuas chagas. Santas chagas. Somente tu és a minha proteção, Senhor. Eu invoco agora teus santos e anjos. Para que venham nos proteger. Nos conduzir. Para que essa casa seja abençoada. Para que toda a minha família seja abençoada. Que nenhum mal possa se aproximar. Ou tocar um só fio de cabelo. Porque tu, Senhor, és o único Deus da nossa vida. Tu és o único Senhor. E eu já te louvo e te agradeço, Senhor. Eu te glorifico. Pela tua realiza. Pelo teu amor. Pela tua misericórdia. Pelo teu carinho. Eu te louvo, Senhor. Porque tu és o meu Deus. Deus de amor. Glória ao Pai. Ao Filho. E ao Espírito Santo. Como era num princípio, agora e sempre. Amém. Iniciando agora a proteção. Vamos iniciar com Efésios 6, tá? Reza de maneira pessoal. Efésios 6. Na Bíblia está assim. Você vai rezar tomando essa armadura de Deus primeiro, tá? Deus fala assim através de São Paulo. Revesti-vos da armadura de Deus. Para que possai resistir as ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que nós temos que lutar. Que isso entre em nosso coração. Mas contra os principados e potestades. Contra os príncipes deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal. Espalhadas nos ares. Repete comigo assim. Eu, Arthur. Em nome da minha família. Dos meus filhos. Eu tomo, portanto, a armadura de Deus. Para que possamos resistir nos dias maus. E manter-nos inabaláveis no cumprimento do nosso dever. Ficamos alerta. As cinturas singidas com a verdade. O corpo vestido com a coraça da justiça. E os pés calçados de prontidão. Para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, abraçamos o escudo da fé. Com que possamos apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomamos, enfim, o capacete da salvação. E a espada do Espírito. Eu tomo agora essa espada do Espírito. Junto com São Miguel Arcanjo. Que é a palavra de Deus. Amém. Que a palavra de Deus santifique e proteja nós e a nossa família. Amém. E agora você vai rezar. Essa coraça de São Patrício. Pela tua família. Repete comigo assim. Ou se não vai acompanhando de olhos fechados. Pega uma cruz. Importante você jogar água bem. Você vai segurar uma cruz, tá? É o sinal da nossa vitória. Hoje me levanto com poderosa força. E invoco a Santíssima Trindade. Com trinitária fé. Professando a unidade do Criador e da criatura. Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo. Com a graça do seu batismo. Com a força da sua crucificação e morte. Com a força da sua ressurreição e ascensão. Com a força e o poder do seu retorno no dia do juízo. Hoje eu me levanto com a força do amor do querubim. Obediente aos anjos. A serviço dos arcanjos. Na esperança da ressurreição. Para encontrar consolo com as orações dos patriarcas. As predições dos profetas. Os ensinamentos dos apóstolos. E a fé dos confessores. A inocência das santas virgens. E os feitos dos homens do bem. Hoje eu me levanto com a força dos céus. Repete comigo. A luz do sol que é Jesus. O brilho da lua que é Nossa Senhora. Que reflete o sol. O esplendor do fogo. A velocidade do trovão. A rapidez do vento. A profundidade dos mares. A permanência da terra e a firmeza da rocha. Hoje me levanto com a força de Deus que me guia. Sua grandeza que me apoia. Sua sabedoria que me guia. Seu olho que me cuida. Seu ouvido que me escuta. Sua palavra que me fala. Sua mão que me defende. Seu caminho para segui-lo. Seu escudo para proteger a minha e minha família. Sua eucaristia para livrar-me das asmadilhas do demônio. Da tentação dos vícios. Das paixões. Daqueles que me desejam mal. Longe ou perto. Só ou acompanhado. Eu invoco agora. Estes poderes. Para que se levantem entre mim e estes males. Contra todos e cruéis, infames poderes que desejam o mal. Para o meu corpo. Contra todas as invocações dos falsos profetas. Contra as nefastas leis da pagania. Contra as falsas leis da heresia. Contra as artes da idolatria. Contra os feitiços das bruxas. Quiromantes e feiticeiros. Contra todo conhecimento que corrompe o corpo e a alma. Repete comigo. Cristo que me protege hoje contra o veneno. Contra o fogo. Contra morrer afogado. Contra ser ferido. Contra a pandemia, a doença. Para que assim venha. A mim abundante consolo. Faz o sinal da cruz agora. Em cada invocação que eu fizer agora. Cristo comigo. Aí faz o sinal da cruz. Cristo a minha frente. Cristo atrás de mim. Vai fazendo o sinal da cruz. Cristo em mim. Cristo abaixo de mim. Cristo sobre mim. Cristo a minha direita. Cristo a minha esquerda. Cristo quando me deito. Cristo quando me sento. Cristo quando me levanto. Cristo no coração de todo homem que pensa em mim. Cristo na boca de quem fala de mim. Cristo em todo olho que me vê. Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje eu me levanto com a poderosa força. E invoco a santíssima trindade. Com trinitária fé. Profetizando a unidade do Criador e da criatura. Glória ao Pai. Ao Filho e ao Espírito Santo. Como era num princípio. Agora e sempre. Amém. Amém. Que os anjos digam amém. Repete comigo agora. Fazendo o sinal da cruz. A cruz sagrada seja a minha luz. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito. Faz fazer o sinal da cruz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. São Miguel Arcanjo. Defendem-nos agora. Meu querido São Miguel. Defendem-nos no combate. Sede nosso refúgio. Contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordeno-lhe Deus. Instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste. Pela virtude divina. Precipitai no inferno a Satanás. E a todos os espíritos malignos. Que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. E para terminar. Consagra a Nossa Senhora. Tudo. Tudo que você tem. Teus pedidos. Tuas dores. Tuas maldições. Tuas heranças. Aquilo que está demoníaco. Está pesando sobre tua casa. Todos os bloqueios. Fala comigo assim. Ó minha Senhora. Ó minha Mãe. Eu me consagro inteiramente a Ti. Consagro os tempos da minha vida. O passado. O presente. O futuro. Os tempos da minha família. O passado. O presente. O futuro. Eu vos consagro. Mãezinha. As janelas da alma. Os meus olhos. Os meus ouvidos. A minha boca. O meu coração. Inteiramente todo o meu ser. E porque assim somos vossos. Ó boa e incomparável Mãe. Guardai-nos. Defendei-nos. Como coisa e propriedade vossa. Como filhos muito, muito amados. Amém. Que os anjos digam amém. São Gabriel com Maria. Pede agora comigo. É tão bonito isso. São Rafael com Tobias. São Miguel com todas as hierarquias. Abri para nós essa grande via da graça. E protegei-nos. E guardai-nos. E afastai todo o mal. Amém. E agora oração de libertação propriamente dita. Levanta teu crucifixo. Levanta tua mão sobre tua família. Se vai dizer. Em nome de Jesus. Eu cancelo agora todas as potestades. Todos os ataques do mal. Toda influência maligna. Todo vício. Todo pecado. Toda idolatria. Toda invocação do mal. Toda brecha que foi aberta. Que sejam canceladas agora. Expulsas da minha casa. Da minha família. Toda doença. Todo perigo. Toda morte. Todo fracasso. Financeiro. Pessoal. Profissional. Relacionamentos. Toda depressão. Toda tristeza. Tudo que está destruindo. Abatendo na minha casa. Em nome de Jesus. Eu renuncio. Eu amarro aos pés da cruz. E proíbo. Em nome de Jesus. De voltar a atacar a mim. A minha casa. A minha família. Senhor. Derrama o teu sangue agora. Sobre a minha casa. A minha família. Pela intercessão poderosa de São Patrício. Pela intercessão poderosa de Nossa Senhora. Aquela que esmaga a cabeça Satanás. Pela intercessão poderosa de São José. Terror dos demônios. Pela intercessão poderosa de São Bento. Pai dos exorcistas. Pela intercessão poderosa de São Padre Pio. Nosso Pai espiritual. Que Deus Todo-Poderoso agora derrame a sua bênção sobre você. Sobre tua vida. Teus pedidos. Sobre todas as áreas que estão bloqueadas. Que estão doentes. Que estão oprimidas. Que estão amarradas por esse mal. Que Deus Todo-Poderoso derrame a sua bênção agora. Sobre você. Sobre tua casa. Tua família. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a que nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos de toda essa malignidade. Hoje e para sempre. Amém. Ave Maria. Diz para ela. Tua mãe. Nossa mãe. Ave Maria. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora, nesse instante. E na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era num princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus te acompanhe, te proteja e te conduza. Que o Espírito Santo te guie nessa caminhada sobrenatural, mística, de intimidade com Deus. Nenhum mal resistirá a você. Você pode cantar assim. As muralhas não resistirão ao poder do meu Deus. Nada resistirá. As tuas mãos estão cheias de graças agora. Imponha a mão sobre a foto da tua família. Imponha a mão sobre a tua casa. E abençoa. Diz, eu abençoo esse lugar. Eu abençoo a minha família. Eu abençoo remédios, alimentos, roupas, trabalhos, tudo. Abençoo essa casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.